Música Declaração, né, a todos os seus estados de Ramos Horta foi no encontro ao Presidente do Parlamento Nacional sexta semana, né, onde discute quando há a quinta legislatura e a contribuição durante o mandato. Ramos Horta Horta, né, o encontro, né, reconhecer progresso no desafio-serviço na quinta legislatura, né, há a ONU durante o mandato, mas que todos estão para o Parlamento Nacional no dar órgão IDA importante e na nação democrática, né. Há o dali de tango, o atleta do Presidente do Parlamento, né, durante o mandato, o serviço diagroso ao Presidente, quase semana a semana, encontro, o Parlamento, a legislatura e a ONU, o serviço do Toramba, o Presidente, leis, decreto de leis, logo guida, e há vinte anos desde a independência, a legislatura e a ONU, a produtividade legislativa, para que teve, e importante, e a legislação, né, é estruturante da Estado. De down, né, mandato quinta legislatura, a Turemata, ONU, mas B.C. Reng, publicação, resultado final, eleição parlamentar, e a Loron Hito, Flanzinho, Tindane, e a Jornal da República, Moloque entrega mandato para deputado sexta legislatura. João Bosco Dias, bem-vindo a Semenes, Tchemen. 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 Tchemen.